De agosto de 1989, o encerramento de mais um festival de viola que nos dá também manchete. Vamos fazer as nossas primeiras gravações, apresentando em primeiro lugar a Dupreti de Franca, que irá fazer o solado e cantar duas músicas, o Área Garajó. Falou! É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, participando aqui dessa festa no ano passado, pela qual gostamos demais. E o que é bom sempre, gente, estamos cortando. E se acontecer mais dez, duas vezes, se Deus der saúde pra gente, estaremos aqui com o maior prazer do mundo, apresentando aqui nessa bonita fazenda o Doutor Gilberto, pela qual a gente fica muito contente por atender esse pedido, esse convite especial que eu faço para os violeros, não pra gente, andarinho. Tive uma dor nessa vida, mas toda a imposta é um passado importante. Apesar de ser criança, acordamos um dia, dois grandes amantes. O caprichoso destino levou a de mim para muito distante, Fiquei naquela cidade chorando a saudade que era arrastante. E o meu primeiro amor, por mais que se passe, não há sucessão, tive mulher, esta vida nenhuma entorou em teu coração. E o meu primeiro amor, perdi com o tempo a sua afeição. Nunca se vimos adultos, apenas o culto na imaginação. Apesar do destino me deu uma surpresa em uma noite fria, uma mulher malcajada batendo na porta, um pozo pedia. na hora disse que não, por mim, aceitei porque ela existia. Por minha idade da dama, repartia a dama até o dia. Passamos a dor de um dia, um do dia seguinte ao se despedir. Senti o meu coração bater nesse peito, voltando e truque. Pela mulher malcajada, a quem tem posada de tanto insistir. Meu coração lhe queria, então eu pedia pra ela não ver. Quando tomou sua vida naquela mulher, eu tinha amor. Porque o nosso destino sofreu no passado o mesmo fator. Lhe teve a sempre a cama, meu corpo e a mãe planeja o calor. A na linha insistente era justamente meu primeiro amor.